Música Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 22 de janeiro de 2016 E hoje com o retorno da poetisa, tradutora, geradora de vídeos, Rita Moreira Por que Rita Moreira voltou? Ela esteve aqui no programa anterior E ela tem tanto projeto, tantas coisas que nós não podemos deixar de mostrar Além da sua poesia, é claro Que nós fizemos o convite para ela voltar Então é inédito, nunca um entrevistado voltou no Visão Plural A Rita Moreira voltou, e voltou mais alta Porque no programa anterior, ela ficou um pouquinho baixinho Porque a cadeira não deixou Rita, tudo bem? Tudo bem Quanto tempo! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada por deixar eu mudar a cadeira Você agora virou o móvel e utensílios da TV E por me chamar de volta Por me chamar de volta, você virou o móvel e utensílios Quem é móvel e utensílios tem todo o direito de mudar os móveis e utensílios Faz tudo, sabe? Como você tem uma tradição televisiva muito grande, então tudo bem Olha aqui, enquanto a gente ganha um pouquinho de tempo Vamos começar a falar do teu livro Coração de Ontem Que é um livro de poemas que já foi lançado O dia 2 será relançado E ela vai falar um pouquinho, para quem não participou do programa Não viu ou não participou do programa passado Um pouco como é que foi a gestão desse livro Coração de Ontem Conta lá Então, eu já... Esse é o meu quarto livro Eu tenho dois livros publicados pela editora Martins Um terceiro publicado pela editora Brasiliense E dessa vez eu fui à luta Um pouco por conta própria Através do editor RG O João Que editou o livro da minha querida Luisa Eluf E com recomendação dela Eu fiz esse livro E na esperança de, proximamente, fazer uma pequena comédia Ou talvez até grande antologia Que vai reunir todos os quatro livros Que vai reunir os quatro livros e os inéditos Que eu continuo... Por acaso, eu continuo produzindo Cada pessoa do nosso setor tem uma certa liturgia para produzir Quem escreve, só escreve em certos horários Em certos ambientes, etc e tal Você tem alguma dessas manias, entre aspas? Eu não sei se é mania ou se é o que me ocorre, né? Eu dependo muito do que me ocorre E o que ocorre é que eu estou sempre em movimento Quando eu tenho inspirações Então eu acho que eu sou mais ou menos peripatética Nesse último aqui eu estava dirigindo, por exemplo Aí é um pouco problemático Mas às vezes eu paro o carro e escrevo A sensação é que um movimento físico até É o que faz... Os neurônios funcionais É, faz os neurônios funcionais É preciso mover Aliás, sempre é preciso mover o corpo Ainda mais ficando mais velha, né? Então, no geral É sempre ou no meio de uma caminhada Ou após uma caminhada E após também ver alguma coisa muito instigante Eu assisti recentemente uma coisa muito instigante Que me mandaram pelo Facebook Eu não sou muito de ficar horas no computador Eu noto que tem algumas pessoas que ficam Porque eu recebo 300 mensagens De uns mesmos correspondentes De Facebook, Facebook, Facebook Então, e alguns são muito interessantes Esse era um link Era aquilo que eu tinha comentado Link muito maravilhoso Que eu queria recomendar Principalmente para os cinéfilos Eu sou muito cinéfila E é uma mesa redonda De um repórter como o Patrício Ele é um repórter Hollywood repórter Ele é um repórter de Hollywood E é uma mesa redonda Imagine com as grandes atrizes do momento Algumas mais velhas Helen Mirren Jane Fonda Duas, duas ícone Já é incrível Depois tem as duas, Kate Kate Blanchett E Kate Winsley E é um show E tem também a Jennifer Lopes Não, Lopes não A mocinha A Winston Não Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence E todas brilham E todas são muito simpáticas E enfim É um deleite Melhor se você souber inglês Porque não tem legendas Mas se não souber Também dá para perceber Alguma coisa E ao ver a Jane Fonda Que infelizmente Fez tantas plásticas Que eu acho que ela Teria ficado melhor Se deixasse as coisas Caírem Resistiu a queda É A Helen Mirren Por exemplo Está melhor Embora acho que fez Alguma Alguma Levezinha E ao assistir A Jane Fonda Eu me inspirei também Então eu me inspiro Tanto caminhando Como Vendo coisas Que estão acontecendo E qual é o título Dessa poesia Que você fez? Chama-se Como Jane Fonda Opa Então vamos ouvir Às 16 horas e 10 minutos O horário de Brasília Como Jane Fonda Como Jane Fonda Enquanto os polos derretem Os homens competem Pela maior bomba Como surfar nessa onda No vagalhão desses dias Sensível demais Não consigo me entregar A paz ao abandono Como Jane Fonda Simplesmente Perco o sono Essa é a primeira poesia de hoje Vamos falar um pouquinho Dos teus vídeos No programa passado Nós mostramos um vídeo A respeito da causa gay Que é o mais antigo Depois mostramos um vídeo Sobre a questão da Fibem Depois mostramos um vídeo Sobre Que mais? Ah! Sobre as mulheres Que fazem previsões A Sibilas A Sibilas Todos os teus vídeos Sempre tem uma preocupação social Você tem uma visão De temas sociais E da dama Do Pacaembu Que é maravilhoso Uma glória E você dizia que A tua instigação Para pensar Vem muito O trabalho Que você sempre teve Em editora de texto A editora de texto Trabalha com certas técnicas E essa técnica Você adaptou Para o vídeo Explica um pouco isso Para as pessoas Que não entendem Um pouco Do que é estar Um texto Eu trabalhei Durante 13 anos No início da carreira Eu trabalhei durante 13 anos Na Editora Abril Em várias publicações E eu Eu sou daquelas jornalistas Que não se formou em jornalismo Dois Dois Eu aprendi fazendo Comecei Aprendi com todos os editores Fui muito feliz Ao contrário De tanta gente Que reclama Do trabalho Dos chefes Eu tive chefes maravilhosos Mas o pessoal Antigamente Ensinava Eram chefes melhores Melhores Que ensinavam E quando Por exemplo Eu me lembro Uma reportagem Que eu fiz no Jornal da Tarde Eu viajei Passei dois dias Sem dormir Era atrás De uns contrabandistas Quando eu cheguei O Tom Gomes Pinto Pegou Olhou Falou Uma porcaria Jogou fora Aí deu para o Mino Mino jogou fora Eu fiquei trabalhando Até de manhã Para poder fazer o texto Isso é aprendizado Eu me lembro Uma vez Que a Judite Patarra A grande Judite Patarra Minha amiga até hoje Ela Eu tinha que fazer Uma reportagem Com um determinado artista Não lembro quem Fui na primeira vez A casa dele Não consegui Fui na segunda E ela mandou Eu repetidamente Até que eu consegui E essa foi Uma das primeiras Uma das primeiras Editoras-chefes Que me ajudaram muito E depois Sempre foram Foram muito legais Sempre De Ah, mas então Na edição Eu me lembro Quando eu fazia Conhecer Por exemplo Que tinha A primeira versão Do Conhecer Que era para Madame Souza Depois tínhamos Que fazer uma nova Publicação Da mesma enciclopédia Para Madame Silva Então A gente Você imagine Madame Souza Tem um nível De entendimento Madame Silva Tem outro Então Trabalhando No próprio trabalho Eu ia aprendendo A como escrever Para um e para outro E tudo na medida certa Conta uma coisa Para quem não conheceu O que era o Conhecer Conhecer Era umas enciclopédias Do grupo Do Vitor Chivita Aquelas Fascículos Eu fiz muitos fascículos Gênios da pintura Arte nos séculos Eu me lembro De ficar muito exausta Editando textos Sobre o Picasso Porque o Picasso Não parava nunca De trabalhar Então eram vários volumes Me deu um trabalhão danado Escrever sobre o Picasso Inclusive Como a minha formação É muito Como chamam De autodidata Mas eu tinha Muitas aulas particulares Sabe Não era só Que eu não estudei Em faculdade Com a própria coisa Com que eu trabalhava Eu aprendia Sobre Nossa Aprendi tanto Sobre pintura Fazendo gênios de pintura Não Mas o grande O grande O generalista O generalista Ele está Ele aprende Todo dia E se renova Porque ele está Sempre dando Coisas novas Ele não é Toda verdade Ele é um aprendiz Ele aprende Com o cara Que ele entrevista O tema Que ele aborda E assim por diante Ainda Eu espero ainda Poder continuar Sendo aprendiz Porque as vezes A gente Ficando mais velha Talvez Algumas pessoas Tenham tendência A encalhar Eu sei em tudo E tal Então Como disse Uma grande atriz A grande atriz Diz Não Eu respeito Os mais jovens Então eu repito Meu Deus Como é o nome dela Não quero citar Ela sem Ela está Nesse filme Voltar para Que horas ela volta Ela é maravilhosa Maravilhosa Filha do Geraldo Casar Não Neta De um grande Pessoa Na televisão Nós temos uma beleza Neta De um grande Geraldo Cazé Cazé Filha do Cazé Regina Cazé Regina Cazé Regina Cazé Que eu admiro muito Diz Eu respeito Os mais jovens E eu também Respeito Dos mais jovens Então Então vamos falar agora No seu filme Que nós vamos mostrar Na íntegra Vamos mostrar um filme Que nós não mostramos Na semana passada Que trata Da visão dos americanos Sobre o Brasil E a propósito Ela fez esse filme Porque o Brasil Ia sediar a Copa do Mundo A Copa do Mundo Que deu problemas Que Então Alguém O que será Eu recebi um recado Do Marcelo Que eu não entendi Ele entrou E fez assim O que ele quis dizer Eu não entendi Intervalo Ah o intervalo Tá bom Então é o seguinte Já que você está um pouco Cansadinho De ver nós dois Falarmos Pamboseiras São 16 horas e 20 minutos Vamos fazer um pequeno intervalo Para poder me comunicar Com a técnica E saber qual é A mensagem A mensagem secreta Do Marcelo O Marcelo É um jovem Intelectual Lê pra burro Ele é maravilhoso Mas eu acho que faltou Comunicação Então voltamos já Com visão plural Vamos lá O que falta É triste Menos da metade Da população Tem água potável Para beber Duas mil crianças Morrem Todos os dias Por beber água contaminada Por isso Quem não tem água Não desperdiça nada Ajude a acabar Com o desperdício Antes que a água acabe Oi, eu sou Letícia Spiller E quero convidar vocês A fortalecer o movimento Que quer criar uma lei Para acabar com o desmatamento No Brasil Nossas florestas Não podem mais ser destruídas São elas que garantem A nossa qualidade de vida Eu quero floresta em pé Água fresca Clima ameno E desmatamento zero E você Participe Assine a petição Ninguém gosta de fila Imagine uma fila de 7 mil pessoas Ou 12 mil Ou até 27.951 pessoas No Brasil As filas de espera Para receber órgãos São imensas Fizemos as pessoas Sentirem na pele O que significa Estar em uma fila gigante Esperando um órgão Para isso Substituímos as senhas Em diversos locais de espera Pelo número real Da fila Para receber um órgão 27.951 O grande foi isso aí Nossa, o primeiro é o grande Descoxa, moço Que isso? Rinho Fígado Córnea Pâncreas E muitos outros 20 filas Do New York Bem, visão plural do dia 22 de janeiro de 2016 Voltando às 16 horas e 40 minutos O recado que a técnica queria me dar É que infelizmente Por razões técnicas A tecnologia Comanda o mundo de hoje Nós estamos com problema Para ler O filme Que nós vamos mostrar Então, enquanto isso Como nós temos muito assunto Para jogar fora Enquanto a técnica Resolve o problema Do filme Que nós vamos mostrar Nós vamos conversar um pouco Sobre várias facetas Bem Posso sugerir Caso Não consigam Definitivamente Você pode acessar Esse vídeo E outros meus No Youtube Escrevendo Rita Moreira Vídeos E esse particularmente Se chama Brasil Com Z What do you know about? Porque tem muitos vídeos Sobre Pessoas Perguntando O que os estrangeiros Gostam do Brasil Você que morou Em Nova Iorque Sua cidade Mãe Como você disse Na outra entrevista Como é que os estrangeiros Lidam com pessoas Vindas de países Tropicais Como o Brasil Como é que eles São preconceituosos Eles são Abertos Qual é o aprendizado Que um brasileiro Precisa fazer Para viver no exterior Olha Como Fui eu Que morei lá E sou eu Que estou falando Eu adoro Nova Iorque Acho que é a cidade Que melhor me tratou Me tratou E me trata ainda Bem melhor Do que São Paulo Você vai quantas vezes por ano? Eu até o ano passado Eu estava indo Duas vezes por ano Mas com esse dólar Extraordinário Eu Porque as vezes Eu me dava o luxo De ficar Nos hotéis interessantes Parte do tempo E parte do tempo Na casa das amigas Porque como diz Aquele ditado francês Visita Hóspede é bom Mas é como um peixe No terceiro dia Tchau, tchau, tchau Ficar hospedado Muito tempo Não se deve Fazer isso Não é de bom tom Então dessa vez Eu vou me distribuir Eu vou em maio Agora outra vez E esse ano Eu não fui duas vezes Você falou No outro programa Que você Esse filme Que nós estamos Aguardando As condições técnicas Para mostrar Você usou Um equipamento Moderníssimo E que a qualidade dele Eu vi É maravilhosa Muito boa Muito boa O fato de você Hoje poder usar Essas tecnologias Modernas Que facilitam Qualquer lugar Você pode filmar Isso faz com que As ideias Fiquem instigantes Não sei Porque ao mesmo tempo Com o celular Com qualquer coisa Se pode fazer um vídeo Uma pequena obra Para mostrar na internet Então tem uma Quer dizer Agora estou fazendo Uma análise geral Existe uma certa Abundância Onde Se você quiser Realmente Por exemplo Eu digo que Eu sou cinéfila Mas eu não sou Internética Se você quiser Tiver só a internet Como fonte De A não ser Que você tenha Netflix Ou Maneiras de ver Filmes Pela internet A produção da internet Tem muito tudo Essa aqui é uma coisa boa Mas também é muito Tem lixo Tem coisa boa Tem muito lixo É como diz Como diz o Humberto Eco 80% da internet É coisa Descartável É E Até O próprio Facebook Não quero falar mal Do Facebook Porque Tem me ajudado Bastante Na divulgação Do meu lançamento Posso anunciar O meu lançamento? Não Pode Vai ler Mais uma coisa Ler Então Esse livro Amarelinho Coração de ontem Vai Vou fazer Um Book Siling Vou fazer Um Noite Tarde De autógrafo Começa 6h30 No restaurante Tubaína Das queridas Verônica e Dani Que fica na rua Doc Lobo 74 Entre Matias Aires E Matias Aires E Fernando Antes do carnaval Antes do carnaval 2 de fevereiro Dia de Amanjá Eu gosto muito Dos orixás Todos E Às 6h30 Não é isso? 6h30 É um belo horário Começa Às 6h30 Às 7h30 A gente lê Alguma coisa Vai ter um Pequeno Coquetel Pequeno É um bom Coquetel Sim O coquetel O coquetel O coquetel Que as pessoas Podem chegar lá E beliscar Uma coisa Beliscar As coisas E quem sabe Jantar depois Que o restaurante É muito gostoso Você já deve ter ido Não, não fui Ela já me convidou Várias vezes Então aproveita Essa ocasião E vá 2 de fevereiro Estaremos lá E Estarei lendo Mais poemas Então vamos ler o poema? Então eu vou ler O inédito Eu estou pensando Agora em fazer Um Dentro da antologia Que eu quero fazer Eu vou ter uma sessão Só sobre Digamos O fim do mundo Até o Continuo O mudando de assunto Você viu como é que está na China Hoje O inverno? Uma loucura Não é mudando de assunto Este é o fim do mundo É 47 graus Abaixo de zero E em Washington Hoje Também uma nevasca Daquelas Violenta Só não vê Quem não quer ver Só não vê Que é uma cor de louco Está acontecendo E eu tenho uma teoria Sobre quem é que vai sobrar Você acha que Terminando gente Sobra quem? Os cachorros Nem os baratas Nem os ratos Essa é a minha teoria Tá, vamos lá Quase a teoria Eu acompanho muito As questões De robô A robotização A robótica A robotização Então quem sobra? Eu acho que sobrarão robôs Só os robôs E eu fiquei pensando Que robôs sobrarão Porque eles poderão Uma verá Vamos dizer que não haja água Que a água esteja Eles já estão Muito melhores que nós Já sobe a escada Eu acompanho os robôs Desde quando eles Não conseguiam subir a escada Você gostava Dos filmes seriados de robô? Eu acho que eu não Não, seriados não Eu gostava Das matérias científicas Sobre o desenvolvimento Verdadeiro de robôs E acompanhei os japoneses Tentando fazer Aqueles robôs Subirem a escada E eles não conseguiam Desequilibrar Na hora em que o robô Subiu a escada Isso se ampliava Até as grandes operações Cirúrgicas Feitas por robô Pelo robô inteiro Não só aquela mãozinha Que entra no estômago Por laparoscopia Meu Deus A gente está enchendo Linguiça aqui Com uma conversa Tão louca Mas olha A vantagem de quem sabe Conversar É Puxar temas da cartola Que as vezes Ninguém está percebendo É Esse negócio da China Está na internet Mas as pessoas achavam Outra coisa que está na internet É o fim do mundo Que ninguém achou E o cara que ficou horas no gelo E tiraram o sangue dele E o cara está vivo Você não viu Também Isso o jornal não der O William Bonner não deu Porque isso não interessa a ele Mas são assuntos importantíssimos São assuntos que remetem A história em quadrinhos Remetem aos seriados de televisão Remetem a um mundo diferente Ao Flash Gordon É Felizmente como o fim do mundo O fim do mundo é o fim da humanidade Não do planeta O planeta permanecerá Todo o habitado por alguns robôs Agora Essa Essa coisa de Dinossauros Por exemplo É bom que vá ocorrer O fim do mundo Antes que haja Tal reprodução Dos dinossauros Além das bombas Que eles estão fazendo competição Para jogar Os jogadores de bomba Bomba nuclear Bomba Todos 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 eles Além do problema Ecológico Do clima É Se nós tivéssemos De repente Dinossauros Querendo nos comer Aí é uma coisa Fica um pouco Bela dramática Você nunca fez Poema para dinossauros Tem aqui Poema para animal Vamos ver se tem Não Para Certos poetas Tem esse templo Não Para animais não Tem um pelourinho Tem um pelourinho Pelourinho é muito trágico A nossa conversa está muito alegrinha Vamos lá Jogar uma coisa Favas Felicidade é Não Para animais não Facho Para animar Os animais que vão sobrar sobre a terra São os animais mecânicos Eu vi aqui um poema Muito interessante Espera aí Eu marquei aqui um Se você quiser Então vai Vamos lá Vamos lá Nós estamos falando de fim de mundo Eu li esse aqui Manhattan Não Não me lembro Pode ler Manhattan É sobre o famoso Fim de mundo Olha A Elsa Soares Minha cantora Predileta Eu gosto de várias outras Mas eu acho que a Elsa Soares É o máximo Ela lançou um CD Não acho que é melhor do que o anterior Mas tem um nome muito atual Que é a Mulher do Fim do Mundo Então Ela está deformada Eu me Eu me Ela está preocupada de ver em foda Mas o fim do mundo é Eu admiro muito a Elsa Soares E o fim do mundo é um tema Inescapável Que ele está ocorrendo Quem não está vendo Está talvez se divertindo mais do que eu Porque eu sou sensível E fico assim Então atenção Vamos ter uma poesia agora Que é Manhattan 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 é aquela ilha Em Nova Iorque Né? Agora é sério, né? Eu estou lendo aqui um no livro Que eu Depois vou pedir Na página 37 Depois vou pedir para ela ler Mais tarde Vamos lá Em busca do tempo perdido Quem poderias ter sido Atravessa a rua contigo Vagamente invisível Vagamente invisível Como a semente dessas rosas deslumbrantes Que só assomam agora Porque finalmente é maio É maio do lado de fora de nossas almas E caminhamos calma E caminhamos calma sob o calor de Manhattan Como se a primavera fosse deixar como era nosso coração para sempre Em busca do tempo perdido Quem poderias ter sido Quem poderias ter sido Vai vindo e não se ressente Com a marcha das ratazanas Cada dia mais frequente Distraída não presentes Algumas quadras à frente Separado para sempre De quem poderia ter sido Por trás da gelada sombra Do prédio de cem andares O inimigo escondido Nem alegre Nem tristonho Preparando sua bomba E quem poderíamos ter sido E mil pedaços se espalha Finalmente pelos ares Dessa cidade de sonho Agora encontrei uma aqui Que é na página 53 Fotógrafo Nessa mania de fazer um selfie Ela é muito adequada Ah, é Página? 57 Nossa, a gente aqui procurando página Não pega a mensagem Achou? Não, 53 53 Tá Essa é muito boa Essa é muito interessante Essa é o Haikai É Fotógrafa Sorrisos de comerciante Afaguinhos de político E ela buscando um flagrante Minimamente verídico Agora vamos para a página 37 Eu acho ótimo Ele está escolhendo 27 37 Essa aqui, vulgivaga Essa é ótima Vulgivaga é terrível Vulgivaga Varsiana, rampeira, bagaceira, pistoleira Rameira de alfaiate Empregadinha de hotel Atendente de bordel Piranha, sem vergonha Tadinha, dadeira, mesalina Andorinha, bagageira Bisca, biscaia, biscate Catraia, china, cocote Mulher do mundo Mundana, murixaba Paloma, piturisca Reboque, tronga Vaqueta, vigarista Vulgivaga Zabaneira, zoina Definitivamente ordinária Mais bonitinha Tão bonitinha Que partiu o coração da poeta Em 33 pedacinhos Que ela logo transformou Um a um Nessa lista enorme De nomes muito, muito, muito feitos Ah, sensacional Sensacional Olha, vamos fazer mais uma Uma Um intervalo Um intervalo Para poder ver Se a técnica Já conseguiu superar Os problemas tecnológicos Porque sem técnica Não se consegue Apesar de nós Enchermos de cuíços Não se supera Os problemas tecnológicos Então nós vamos dar um tempinho Ver se o Marcelo E o nosso amigo O nosso amigo O Sérgio Conseguiram superar o problema E nós podemos preencher O espaço Não só com a poesia E a graça Da Rita Moreira Mas também Enchendo linguiça Com temas muito interessantes Voltamos já Com o Exemplo Oral É triste Menos da metade Da população Tem água potável Para beber Duas mil crianças Morrem Todos os dias Por beber água contaminada Por isso Quem não tem água Não desperdiça nada Ajude a acabar Com o desperdício Antes que a água acabe Oi, eu sou Letícia Spiller E quero convidar vocês A fortalecer o movimento Que quer criar uma lei Para acabar com o desmatamento No Brasil Nossas florestas Nossas florestas Não podem mais ser destruídas São elas que garantem A nossa qualidade de vida Eu quero floresta em pé Água fresca Clima ameno E desmatamento zero E você? Participe Assine a petição Ninguém gosta de fila Imagine uma fila de 7 mil pessoas Ou 12 mil Ou até 27.951 pessoas No Brasil As filas de espera Para receber órgãos São imensas Fizemos as pessoas Sentirem na pele O que significa Estar em uma fila gigante Esperando um órgão Para isso Substituímos as senhas Em diversos locais de espera Pelo número real Da fila Para receber um órgão 7-951 O grande foi que está aí, hein? Nossa, o primeiro grande O grande foi que está aí, hein? O grande foi que está aí, hein? Descoxa, moça O que é isso? Rinho Fígado Córnio Pâncreas E muitos outros Essa seria a sua posição Se você estivesse na fila Para receber um órgão 19.393 Esperava Porque aqui vai ser Vai demorar um pouco Para eu ser atendida Se fosse 27 mil Bacana, legal Isso aí, a doação de órgãos Atitude muito boa Minha cabeça foi Para outro lugar agora Muito legal Você pode se sentir De novo lado Soma aí Depois dessa aí Dá para pensar em ser, né, meu? 20 filas Doe órgãos Voltamos com visão plural Voltamos com a boa notícia Vai dar para mostrar o filme sobre o Brasil Feito nos Estados Unidos E que, daqui a pouco A voz do Marcelo Ecoa no meu vento E daqui a pouco nós mostraremos Mas enquanto nós não mostrarmos Nós vamos falar um pouquinho Sobre essa Essa tua Pellegrinação Para fazer o filme Você explicou No programa anterior Que você Conseguiu equipamento Com uma pessoa amiga Não, não Esse foi a Dama do Pacaembu Eu tinha comprado Uma câmera fotográfica Simplesinha Chamada Lumix Pequenininha E com um dos meus editores Eu soube que ela podia Que ela tinha uma qualidade enorme Que eu podia gravar vídeo E o problema era o som Então, assim que eu cheguei lá Eu comprei um gravador separado E não acoplei na câmera O gravador vai separado E com o Shuri Comprei um microfone Shuri Que é um microfone tradicional Bom Que é um microfone Que os cantores de rock Usam há muito tempo Você tem outros projetos? Eu estou com os projetos Sim, eu encontrei É que eu tinha que me associar A produtores Eu tive uma produtora Durante um tempo Com a qual eu fazia Ela fazia vídeos Para vários políticos Como eu Políticas Mulheres políticas E clientes Fiz, inclusive, um vídeo Para a Rodia Que ganhou Eu vi Eu vi esse ano Do teu currículo Mas eu não me perguntei O que foi com isso para a Rodia? Eu ganhei o Aquele que é o Oscar Dos vídeos Faz muito tempo Era um vídeo sobre Regain Que era um produto Que, em tese Fazia crescer cabelos Os homens E aí Eu ganhei o melhor vídeo Aliás, um dos únicos vídeos Que eu fiz assim Tipo publicidade Comercial Era para aquele best Para aquele prêmio Da associação De vendas Do Brasil Ambev 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 Não, aquela outra Ambev 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 Será que eu vou mostrar agora? É Enfim Aí eu ganhei o prêmio De melhor vídeo Era considerado um Oscar Da associação de vendas ABV 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 Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Senhoras e senhores Bem Voltamos Então eu ganhei muitos, muitos prêmios Com os meus vídeos todos E ganhei Ganhei muitos prêmios Por que você chama os teus vídeos de vídeos e não filmes? Porque são vídeos, não são filmes Hoje em dia Os filmes já não são mais em película São uma espécie, vamos dizer, de super vídeo A maioria, quase a totalidade das caras dos cinemas em São Paulo Ninguém usa o filme de rolo, de película Já é a projeção digital, não é? Então hoje, quando alguém faz um vídeo A câmera tem que ser uma câmera de alta resolução Compatível com a maneira como ele é distribuído E aí, poderia ser chamado de um vídeo-filme Tem muita gente fazendo um vídeo com uma câmera Que em tese seria de vídeo Mas uma câmera muito potente Que pode passar Mas no meu caso, se eu quisesse passar para cinema Teria que fazer uma coisa chamada transfer Que seria transferir para a película Então eu chamo eles de vídeo Porque eles são só vídeo Eles são feitos com câmeras de vídeo Que gravam pelo sistema de vídeo E hoje em dia são Como que se diz? Aqueles pontinhos? No meu tempo eram linhas Pontinhos e linhas E hoje em dia E você falou que meus vídeos são todos sobre coisas sociais Temas sociais e morais também Eu estudei em Nova York Na New School for Social Research Então é pesquisa social Então ela caiu em cheio para os meus interesses De coisas vivas, de gente A tua primeira ida para Nova York foi Foi para a escola de vídeo E porque os movimentos feministas Movimento gay, os movimentos negros Estava tudo acontecendo lá Então agora Recebemos agora O Sérgio, apareceu o Sérgio Oliveira Junto com o nosso amigo Nosso amigo Marcelo A voz do Marcelo Marcelo lê muito Tchaikovsky Tchaikovsky não Tchaikovsky E também Dostoyevsky E a parte técnica Ele gosta muito Mas ele prefere ler Ele está lendo um livro maravilhoso agora Sobre Freud Ele tem que fazer um trabalho na faculdade Então nós nos freudemos aqui E ele faz a sua leitura Então vamos agora para o filme sobre Nova York Tem 14 minutos Vocês vão adorar Porque a visão dos americanos é o Brasil Acho que vai mais um pouco do que 14 Vamos lá Hi, eu sou Amanda Rosenblum Eu estou aqui com Gita Estamos em Bryant Park No meio de Manhattan E estamos entrevistando as pessoas About what they know about Brazil What do you know about Brazil? What do you say? Brazil 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 The country What do you know about it? I don't know nothing for that Brazil? Next to nothing? Brazil Yeah Just a name I know that it's in Europe Brazil is a continent, right? It's in South America They speak Portuguese The world's cup will be there Do you know anything about Brazil? Brazil, I guess soccer Yeah And um Brasilia model Sur le Brasil Merengue, salsa, reggaeton J'adore danser Pretty people They don't speak Spanish They speak Portuguese They have the Grand Jesus Standing on a really tall platform In the middle of Rio de Janeiro It's where the Fast and Furious 6 was filmed I know how to say hi in Brazil Oi The economy actually now is not that great And they're still really pissed about The money the government spends On the world championship And I think they're probably right about that What do you know about Brazil? Uh, World Cup is coming up So they're gonna host it And they're home It's the country where the greatest footballer comes from Pelé I heard that if you do go to Carnival You're gonna have a really good time no matter what Brasilia is the capital What else? Rio de Janeiro, Copacabana Nice girls, nice food So a lot, basically Lula, Lula as well They speak Portuguese, no one understands them The only Portuguese-speaking country in Latin America, right? Yes Economy was booming, not so much now In Brazil, we speak Portuguese I'm Portuguese, so that's it Sing! So what do you think about Brazil? What do you think about Brazil? I've never been, but it's a dream to go And I think it's going to be a bit complicated with the World Cup What do you think about Brazil? I don't know because I've never been there But I think there are people that are in need And that building football stadiums cost so much And it's a bit of a stupid thing What do you think about Brazil? I think it's going to go to the hospital Or, yeah To accompany the children to go to school Rather than to do that But I don't know Maybe it'll help the country I don't know, but let's see I think it's going to be a good thing Football, Samba, Fête And then things a bit more sad like Favelas Pauvreté, it's a bit all that So, like she said, I think I could understand the Portuguese The World Cup, the FIFA World Cup is at hand And three weeks to go Right, I'm aware of it Yeah, I've heard good things about it I have friends that are from Brazil And I love their shoes I think they have great shoes Thank you, what about you sir? I know you have great steaks And a lot of partying in Rio de Janeiro And a great beach It's close to Colombia I'm from Colombia then What do you think about the country? I hear it's nice Have a nice place for travel If you are traveling then not so much And the people is friendly What do I know about Brazil? Largest country in South America Most of the population speaks Portuguese I know that in I know that the city where I come from Jacksonville has a sister-city partnership With one of the states in Brazil, Coriitiba I think Rio de Janeiro is the most populous city in Brazil Brasilia is its capital Amazon rainforest is there Hmm Let's see I know that people generally consider Brazil as one of the rising economic powers Especially in the world and regarding South America And I hear the cities in Brazil have a very, very vibrant nightlife And also a very beautiful and diverse ecosystem and climates Hey Thank you Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estamos aqui no parque de Washington Square Park em New York City e vamos perguntar o que eles sabem sobre o Brasil. Eles são os melhores jogadores do mundo. É o que eu sei sobre o Brasil. Nós estamos lá no Rio de Janeiro. É ótimo estar lá! Nós estamos lá no Rio de Janeiro, e a World Cup está vindo, e a Olympics está vindo, então é uma cidade incrível. Quer dizer algo? É muito dramático, com todas as caixas, a cidade espalhante, e as montanhas. O que nós sabemos sobre o Brasil? É na América do Sul. É muito bonito. Muitos supermodelos do Brasil. A World Cup está vindo logo. O que mais? O Brasil? Não sei. Não sei. É italiano. Não sei. 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 Sim, sim, é bom. Mesmo que em alguns tempos não se é mais importante o palco, o futebol, ou... Você fala só de calcio, 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 calcio. Quando o Brasil pensa que precisa também de outro. Eles sabem como dançar. E eu sei sobre Oracha, Candomblé e coisas assim. Sim, sim, sim. Eu só pensei em A Cidade de Deus. É praticamente tudo que eu lembro sobre o Brasil. O filme? Sim, é um bom filme, um dos meus favoritos. A Cidade de Deus? Bom, a mãe é de Brasil, então nós vamos lá muito. Não é uma boa hora de ir na strike três semanas antes da maior coisa do mundo. Eu espero que eles conseguirem isso. Claro, eu nunca fui para o Brasil, mas eu ouvi muitas coisas maravilhosas. Um, my father went there once on business and has spent basically the entire time from then till now trying to figure out how he can move there. Um, yeah, he loves Brazil. We got his little bent, so we got his spot to sit, you know. See, he's allowed to drink in this part. That's it, Sticks. You just got to drink up a little courage, you know. A little dance for you. Sticks, show him your happy feet, buddy. Hey, you're not supposed to be smoking in the park, Sticks. Huh? Oh, you can't throw it down like that. Oh, no. Oh, my gosh, I actually heard, like, some really bad stories about, like, yeah, tourists, like, um, tourists going down there and getting kidnapped and things like that. The government is spending a lot of money on the, um, World Cup, um, what is it, the arenas, and not enough on, like, uh, I don't know, education and other public facilities or something like that. Waxing? Brazilian waxing? Brazil. Uh, football. And beautiful ladies. And, uh, what else do we know for Brazil? Brazil. The muddle. I know they have beautiful women and beautiful beaches. I know there's a lot of beautiful women in Brazil. Uh, well, the, yeah, Rio, Sao Paulo, uh, favelas. It's, in the city, in the, yeah, there's a, you know, an economic divide in the major cities. Hi, we're asking people about what they know about Brazil. What do you know about Brazil? Um, which part of it? O que você está falando? Oh, não! Um... 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 We were just talking about it, so I think I took everything from her. There's a lot of problems because of the World Cup. What kinds of problems? Racism. Well, I'm going to Brazil in... A few days, maybe. Yeah, next week. For the Cup? Yeah, well, not for the Cup, but I used to live in Brazil, in Rio. Yeah, I... Well, it's a peculiar... Country. So... A lot of energy. A história, né? Da cultura já brasileira que... Que todas essas coisas já aconteceram, né? E sempre acontecem. A corrupção. É... Os políticos... Os políticos estão roubando... É... As pessoas... Sempre. O ano todo. Então, para um estrangeiro, para um europeu... Porque eu sou de Espanha. Então, para um europeu viver lá e ver como os países... Como eles estão sempre roubando... E roubando em sua cara é muito diferente, sabe? Você não vê isso aqui. Você não vive isso aqui. Quando eu penso no Brasil, eu penso em... Sex. Sex. E depois... Não... Recentemente. O que eu sei... É a controvérseia... Auxilão de pessoas por... E... Básicamente... Auxilão de flores... Para criar espaço para a World Cup. Que eu sei. É uma das... As maisneias. A economia não está funcionando bem no Brasil. O que você sabe sobre a economia? O que eu sei sobre a economia? O que eu sei sobre ela? Como é... Um... 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 Não está bem, eles estão usando todo o dinheiro agora para os jogos. Um dia, duas horas no outro, foi muito rápido, é porque como havia, como ia ter a Copa do Mundo e esse meu amigo disse que aquela câmera podia, eu disse, então deixa eu ir para a internet, porque era novidade, ele foi feito só para a internet. Bem, nós não passamos, faltam cinco minutos para o final do filme, nós não passamos porque vem aí o programa HQ e Companhia, que fala de história em quadrinhos, seriados e de vez em quando também em cerveja. Rita, nós tivemos um programa hoje muito feito na sua casa, falamos de tudo, rimos muito, improvisamos muito e você de casa pôde também tomar conhecimento desse filme que está na internet. Está na internet, para você ver o finalzinho é só puxar na internet, Rita Moreira, Brasil, What Do You Know About? E, se você gosta de poemas e desses poemas que eu li, não deixe de ir dia 2, terça-feira, 2 de fevereiro, dia de festa no mar, no Tubaí, na bar e restaurante, a Doc Lobo 74, às 6h30 para o meu coquetel e assinar um livro para você. Quem quiser te convidar para a palestra, etc e tal, para quem, onde é que pode entrar em contato? Eu tenho o Facebook, Rita Moreira e telefone. 11? 11-2892-8080. Repete. 2892-8080. Se eu não atender, deixe o recado com a secreta. Bem, nós tínhamos o prazer de conversar pela segunda vez com a Rita Moreira, que lançou Coração de Ontem, que você poderá comparecer no dia 2, de fevereiro, para poder, a segundo lançamento, ela lançou o livro, a coisa de 15 dias, com sucesso, vai ter um relançamento. E também tiveram o prazer de ouvir os seus poemas, ver o seu vídeo, mesmo que nós tivéssemos o programa com muita vontade, mas é bom assim, porque aqui nós não seguimos nenhum roteiro. O William Bonner aqui não entra. E é melhor o seu técnico cometer umas fragilidades, mas ler Dostoiévski, porque o que falta agora, esses astros da internet, é um pouco de conteúdo cultural. E conteúdo cultural, o nosso pessoal técnico tem bastante. Então, muito obrigado, volto na próxima sexta-feira, às 16 horas, com visão plural.